Teste deu positivo! É o que? Você tá grávida? Não! Você me passou o teto no seu bosta! Você devia ter colocado uma camisinha nesse seu fim de enverrujado! Que diabos tá acontecendo aqui? Ops! Eu esqueci! Agora sim! Continua aí! Por que que vocês nunca me obedecem, hein? Será que é porque você é só um humano fracassado Tentando se impor, mesmo transparecendo a sua insegurança Por não ter qualquer tipo de superpoder E por isso chora sozinho nas madrugadas Questionando a sua incapacidade de liderança E invejando os poderes de seus colegas Que só te aturam por pena? Interrompemos esta animação Para assumirmos que essa viada foi uma bosta Você está se masturbando para o Batman? É? Não, não! Você tá louca, é? Sapatilha, botineira, batalhão, crucaçaranha, grelo duro, Batedora de bolacha, tenta no tenta, caminhoneira, Perseguidora da perseguida, Comprei, bilim, esfrega, bombril, pepequira, Vagineira, pocetadora, chupa pra calhau, Lambichana, sapatona! Agora deu pra entender? Bom, Maria Gadu, Daniela Mercury, Tammy Gretchen, Alguém aí tá afim de ver o que esse garoto pode Já acabar de fazer na cama? Ai, retardado! Não se escolhe não o que eu tô te vendo, não é, Carolina? O que tá acontecendo com você, cara? E colocaram placa-mãe da Staltec, Memória da Alcatel, E processador da Pusyxil, E meu olho é da TEC Pico, Ah, e minha bateria é do Galaxy Note,